Bom dia, bom dia, bom dia, ó, é bom dia mesmo, isso aqui é a noite. Bom dia, bom dia, bom dia pra todos os meus youtubers, né, todos os meus fãs, meus seguidores, eu é, desculpa aqui pelo arroncado que eu dei aqui, né, eu vim gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês, é, o iluminador aqui, que eu achei maravilhoso, gostei, e vim compartilhar com vocês, né, é, deixa eu mostrar aí pra vocês, eu já passei aqui na minha bochecha, eu já passei aqui no meu nariz, vocês podem ver que tá um brilho assim, tipo ouro, ó lá, ponto do meu nariz, estão vendo, ó aqui a minha bochecha, viu o brilho, então, gosto, coisa que brilha, brilha, é comigo mesmo, é calor mesmo, é isso daqui, gente, ó, compartilho mesmo, deixa eu mostrar direitinho, olha, quem já usou, deixa nos comentários, mara, gente, mara, maravilhoso, olha, muito bom, eu já passei, não vai ter como eu passar aqui agora, mas eu tenho que mostrar pra vocês também do meu tubo e como é que eu passo, né, por causa que, ó lá, até saiu no meu dedo, tá vendo, aí eu vou e limpo os dedos com uma esponjinha, pra sair o sujinho, com esponjinha, espirrando nos dedos esse perfume, pra poder tirar o excesso, se quiser usar alguma coisa, um álcool, né, alguma coisa assim, do seu, que você tenha aí algum produto, pra poder tirar o excesso das suas mãos, o brilho, né, e tudo mais, se você quiser usar alguma coisa que você tenha, né, é, água bilicada, né, e aí vai, né, o que você tiver, você pode estar usando, pra poder limpar, né, demaquilante, entendeu, então você pode estar usando, aí eu molho a mão, espirro o perfuminho e limpo, pra tirar o excesso, porque na hora que a gente pega nele, ele costuma, o meu, por exemplo, ele está evaporando por fora, aí ele costuma pegar aquele brilho por fora, né, porque ele está vazando um pouco, aí pega nos meus dedos, mas, o certo é eu mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu faço, porque eu aproveito ele, ao invés de eu pingar aqui assim, dar o pinguinho, dar o pinguinho, dar o pinguinho, e também pode passar na sobrancelha aqui ao redor, né, se você quiser, eu já não passei, que levanta mais o olhar, entendeu, mas eu já não passei, eu, é, preferi tirar, é, pegar ele, abrir, e tirar o, um pouquinho que ficou no canudo dele, no piu-piu, no piu-piu dele, aí eu passo aqui, vou mostrar pra vocês, como é que fica o piu-piu dele, dica da loura, e aquele beijo da loura, não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto, sinto muito, olha como eu estou preocupada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, então, bora lá, abrir para vocês, vou mexer aqui no meu, vou baixar aqui para dar cama, vou mexer aqui no meu, na cama, não, só vai derrubar o celular, né, aí eu abri ele aqui, olha lá, fechou meu dedo de novo, aí o piu-piu dele aqui, eu passo assim, eu não vou passar muito não, senão vai brilhar demais, aí vai ficar, é, é ouro puro no rosto, né, aí eu faço aqui, e vou, e deslizo, aí aqui do mesmo jeito, vou, e deslizo, só que eu estou dando só um pingo, para mostrar para vocês, aqui, eu deslizo, deu até um pegadinho, um pouquinho mais, deu, porque senão, gente, vai ficar iluminoso demais, entendeu, aí vai ficar prato demais, gente, assim também não, né, aí eu venho aqui, como vocês podem ver, ficou aqui, um pouquinho, para mostrar para vocês, aí eu venho aqui, e faço isso aqui, com os dedos mesmo, que eu prefiro do que, eu acho que o pigmento pega mais, do que a esponjinha, a mesma coisa, eu já mostrei, já para vocês, que eu prefiro passar os dedos, aqui também no nariz, e aí, e aí, é, pera que eu vou mostrar direitinho, como é que ficou o brilho, entendeu, aí eu faço isso aqui, movimento para cá, e para cá, e movimento aqui, para cima, e o movimento aqui, para cima, aí se quiser passar, não se passei, ele passa, mas eu não passei, aí como eu estava dizendo, eu espirro aqui na mão, o perfume, é bom que fica o cheiro gostoso, e vou tirando o excesso, olha lá, ó, tirei o excesso, vou tirando, a mesma coisa na mão de cá, espirro mais um pouquinho, que aqui saiu, só que eu não posso passar muito, meus dedos ar, de por causa da legia, gente, que eu tenho no rosto, nas mãos, aqui mesmo eu tenho legia, entendeu, eu passo palmada, aí eu vou tirando, entendeu, tirei o excesso, fiz assim, olha que cheiro gostoso, o meu perfume, e aí também venho, e dou uma limpeza aqui nele, para ele não ficar completamente sujo, porque na hora que eu pegar, vai estar limpinho, entendeu, pronto, e o produto está beleza de novo, aí eu vou jogar, descartar esse agudão aqui, né, porque esse aqui já está velho, essa esponjinha, aí como eu disse para vocês, agora aqui, essa beleza lá, deixa aqui do meu ladinho, que eu quero fazer propaganda, que ele é maravilhoso, esse iluminador, deixa eu segurar, que senão ele vai cair, fica quietinho, bem, aí, cai não, hein, se cair vai ficar deitado, aí é, como eu estava falando, eu prefiro mil vezes, igual eu já mostrei, passei na sombra com os dedos, que eu prefiro que dá mais pigmento, dá mais uma cor melhor, do que um pincel, o pincel fica fraco, eu gosto de tudo chamativo, eu não gosto muito clarinho não, gosto de cor, caiu, mas fica deitadinho aí, tá, fica assim, nessa posição, fica assim bebê, isso, vai neném, aqui ó, o seu rabiquinho aqui, isso, aí como eu disse, eu gosto de, de passar com os dedos, que dá mais pigmento, e com o pincel, dá aquele pouco, é, pigmento, eu não gosto muito, né, aí deixa eu me levantar, e mostrar para vocês agora, como ficou, o brilho, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço, aí ó, como é que ficou, olha o brilho da gata, olha o brilho bicha, olha o brilho mona, viu, eu gosto, tudo brilhoso eu gosto, se isso aí ia ser cafona, ia ser brega, eu sou, meus amores, porque eu gosto, de chamar assim, no brilho, eu adoro, ainda botei uma sombra, dessa cor aqui ó, é amarela, não é, não é ouro, mas, deu aquele tchan, com esse brilho, olha gente, amei, meu bebê, então assim, eu compartilho, eu compartilho, eu compartilho, tá limpinho, gente, aqui, vocês viram, meu produto, eu já uso, não tem nada a ver eu beijar, é porque um dia eu beijei, não sei o que, as mãos, quando eu cheguei do shopping, a gente até falou que eu não lavei as mãos e tal, que eu beijei, gente, eu não sou rica, eu trabalho com o shopping, graças a Deus, tenho orgulho, sou trabalhadora, tem meu barzinho ali, vendo minhas coisinhas, e tenho muito orgulho, sabe, é, fica até emocionada, sabe, de falar, é que, amo, adoro meu serviço, não tenho vergonha nenhuma, e, meu barzinho também, que eu vendo alguma coisinha, coloquei alguma roupinha pra vender, não posso chorar, só pra tirar meu brilho, coloquei alguma coisinha também pra vender, né, tiro coisinha também pra doar, eu vou gravar mostrando, porque eu não gosto só de falar, eu gosto de mostrar também, na hora que eu fizer a doação, entendeu, pra ninguém falar que é mentira, que é verdade, eu tenho vídeos aí, né, que eu já fiz até pula-pula, que eu tenho uma ali, que eu comprei pra isso mesmo, pras crianças pularem, sem cobrar, entendeu, eu cobro também, lógico, tem hora que eu ponho pra cobrar, mas tem hora que eu deixo brincar, mas acontece quando eu ponho pra brincar, acontece também em criança, que não tem um dinheiro, eu deixo, aí naquele momento pagou, aí depois não tem mais, tranquilo, pode pular, entendeu, só que eu cobro também, lógico, eu tenho que tirar um dinheirinho aqui, gente, a aguinha, né, vai tirar meu brilho, aí, eu deixo pular, também, entendeu, separa as coisinhas sem separar, né, brinquedinho, alguma coisa, já vi comentário de que é, ah, é coisa do lixo, é do lixo, um brinquedo, alguma coisa, é, mas muitas crianças ficam felizes, é limpadinho, é cuidado, fica lindo, maravilhoso, limpinho, não dou sujo não, tá, e também não pego sujo não, se eu ver que tá muito sujo, eu deixo pra lá, eu só pego pra que tiver beleza, e pra quem cata, pra quem trabalha com o shopping, sabe, que vem muitas coisas boas sim, entendeu, vem, né, ótima, e eu gosto muito do meu trabalho, viu gente, gosto muito, tá, meu bar, eu gosto muito, claro que eu bebo, bebo muito, não bebo pouco não, muitos comentários rolam também, né, que eu, é, só eu vou acabar com minhas bebidas, bebendo, eu penso, parece que eu ouvi o barulho da porta, mas não é não, só eu vou acabar com minhas bebidas bebendo, não sei, acabar ou não acabo não, porque eu também não faço isso não, gente, tá, eu bebo demais, só que eu vou e reponho, né, é, antigamente tinha, é, freguês meu, que pagava, né, cervejinha pra mim e tal, mas agora eu não aceito mais, entendeu, é, prefiro meu beijo pegar a minha, mesmo botar, botar no lugar de volta, porque isso aí causa muito, é, ousadia, né, pra quem tem bar sabe, causa ousadia, porque a pessoa vai, a minha cobertinha, minha cobertinha é velha, mas é minha, simplesinha lá, eu vou dobrar ela agora, que eu levantei já no pique, tá, meu bar, já levantei quatro horas de madrugada, que eu levanta cedo, e aí, aproveita, porque vai, e pergunta, agora é só a hora de descer, a sua, a sua vez, ah, vou dar tanto, depois vou dar tanto, ou deixa fiado, isso acontece, então, ousadia não pode por isso, entendeu, por esse motivo, né, mas se não fosse isso, pagou uma cervejinha pra loura, não escondo não, bebo sim, claro que eu bebo, entendeu, aceito de coração, de prazer, meu marido não importa, mas tem que, é, deixar disso, de pedir, é, fiado, ou de levar as coisas mal, porque pagou a minha vez de descer, não, tem que pensar, né, então, assim, volta na casa, eu não vim falar sobre isso, eu tô mostrando um produto, né, eu não falo coisa com coisa, apenas eu aproveito o lance, que eu estou conversando, e falo alguma coisinha no meio, então, não é coisa com coisa, né, é, eu estou conversando, um assunto, e venho com outro, mas não quer dizer, que eu estou dizendo coisa com coisa, dá pra sacar o que eu estou falando, claro que sim, então, dica da loura, é isso aí, meus amores, eu compartilho, e é muito bom, não gosta da minha cara, do meu jeito de debaixar, sinto muito, olha como eu estou preocupada, bicha, aquele bicho da loura, que é aquela jogadinha de cabelo, não pode faltar, né, agora meu marido pôr a porta, vai buscar eu ali atrás, vamos lá, tomara que ele pôr a porta, vou ter que fazer assim, porque se não é, vou bater a cabeça ali, deu certo, dica da loura, 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 Obrigado.